Música Nós voltamos com o programa Visão e Resgate no momento político Estamos recebendo em nosso programa o assessor parlamentar Michel Pinheiro A paz do senhor A paz do senhor, pastor Com muita alegria que nós o recebemos aqui neste dia É um momento político que nós estamos criando aqui em nosso programa E eu queria que você falasse para nós da sua carreira política, do seu começo na política Sim, primeiramente obrigado pelo convite De poder estar participando do seu programa Fico muito feliz em saber que o senhor está dando mais um passo na sua vida Eu vejo o senhor como uma pessoa que está sempre buscando melhorar cada vez mais Então quero te parabenizar por esse espaço que o senhor conseguiu abrir aqui Tenho certeza que foi através de muitos esforços Foi através de muita luta E o senhor pode ter certeza que esse trabalho do senhor vai ficar gravado aí E vai seguir carreira por muitos e muitos anos aí, se Deus quiser Meu amado pastor Eu comecei a minha carreira política através de um convite O meu amigo Gilmar Viana Na época eu não era do PT Ele me convidou para me poder filiar no PT E eu na época não conhecia política, não sabia o que era política Nunca tinha me envolvido com a política, nunca sabia nada Mas achei interessante aquele convite ali Para eu poder começar a participar E foi um ano antes da campanha Que eu teria que me filiar, né? Para depois sair candidato Naquela época a vereador E eu achei interessante Poder estar representando a população Eu comecei a estudar bem sobre o assunto Gostei E eu acho interessante o seguinte Que eu fui, quando eles me convidaram Foi só eu poder preencher a legenda Ninguém tinha, assim, muita expectativa de eu conseguir me reeleger Eles não acreditavam na sua candidatura para o seu eleito Não, não acreditavam, né? Até o meu pai mesmo chegou a brincar comigo Ele falou, ó, você está aí, vai do capote Mas eu acho que, assim, quando a gente coloca um objetivo na mente da gente Coloca uma direção para a gente seguir E ver o que a gente está buscando faz sentido As coisas começam a fluir Qual era a sua idade nessa época, na primeira candidatura? Quando ele me convidou eu tinha 22 anos Quando eu fui eleito pela primeira vez Eu fui eleito com 23 anos de idade Foi eleito pelo PT? Foi eleito pelo PT Foi o quinto vereador mais bem votado da cidade de Guidoval E o interessante, pastor, que eu fui A primeira vez que eu entrei na Câmara de Vereadores Foi para me tomar posse E na primeira vez que eu entrei na Câmara para tomar posse Eu sumi a cadeia de vice-presidente Vice-presidente da Câmara Municipal Vice-presidente A primeira vez que eu entrei, eu já entrei e sumi na vice-presidência Então, é um plano de Deus também na minha vida Pelo que eu já passei antes Nada de muito grave não Mas assim, não tinha nenhuma pretensão E acabei indo E graças a Deus, depois fiquei 4 anos Fiz alguns trabalhos evangélicos Como, por exemplo, na época a gente tinha ali uma Não sei se o senhor lembra Ali no bairro de Santana Uma distribuição de sopa Ao sábado, para as criancinhas Com o pastor José Geraldo Com o pastor Jaminho Na época o deputado federal O Vadim Baião era deputado federal Nos arrumou as vasilhambas todinhas Fizemos um trabalho ali bem interessante Foi o pastor José Geraldo Lopes José Geraldo Lopes Pai do nosso amigo Jonas Pastor Jaminho Lopes Pai do pastor Jaminho Lopes Exatamente Começamos ali Fizemos um trabalho ali Durante uns 3 a 4 anos Fizemos um trabalho ali E... Depois algumas pessoas estavam nos ajudando Foi isso, né? Mudando de cidade e tal As irmãzinhas que estavam fazendo alimento E acabou parando o projeto Mas enquanto durou foi muito bom Foi muito bom mesmo Mas você foi eleito em Guidoval duas vezes? Fui Foi vereador por dois mandatos? Fui Fui a primeira vez pelo PT E depois eu saí do PT e fui para o PP E no PP também consegui me reeleger Graças a Deus Na época a maioria dos vereadores Caíram a votação deles E eu consegui Foi um dos que conseguiu subir a votação Então fui reeleito É... É... Assumi a... E quando fala ex-presidente Subentende que... Você perdeu a eleição por isso... Ex-vereador e ex-presidente Ex-vereador e ex-presidente É... Toda a chance de me reeleger As pessoas não compreenderam por que você não foi candidato a reeleição Não compreenderam Mas na verdade o que aconteceu comigo? Eu fui eleito com 23 anos de idade Então quer dizer Você coloca aí mais 8 anos Já estava com meus 30 anos já E eu não entendo É... Eu não vejo na verdade É... Vereador como uma carreira profissional É... Na verdade política não é profissão Não é profissão Então eu estava sem uma profissão E eu não queria continuar a minha vida sem uma profissão Porque na política a gente é eleito pelo povo, né? E para o povo Só que tem que o povo coloca Mas o povo também tira Então eu não estava querendo correr esse risco De que De repente a gente venha perder Que agorazinho Muito amigo meu perderam lá Nem foi nem porque não tinham voto Mas por causa de legenda Tem certas... Muitas coisas que acontecem Então Mesmo meu nome estar não sendo bem cotado Para a minha reeleição Eu achei melhor eu... Afastar da política Para conseguir uma profissão para mim, né? Mas agora Surgiu um convite, né? O senhor mesmo mencionou Surgiu um convite para mim Estar assessorando O deputado federal O Jorge Wilton Jorge Wilton Que inclusive é pastor, né? Deputado federal, Jorge Wilton E é pastor, Jorge Wilton Exatamente Exatamente Ele é pastor Inclusive pregou Quando ele veio aqui Ele pregou na igreja De Grissembro Do meu amigo Pastor Franco Mazorque Inclusive eu quero Dar uma paradinha aqui E dar os parabéns Quarta-feira passada Foi o dia do pastor E esposo do pastor Do Wesleyano Então os parabéns A todos os pastores Meu amigo do Wesleyano Pelo seu dia Foi quarta-feira passada Então ele é pastor E assim Uma pessoa simples O meu amigo ficou lá em casa No dia que veio E aí veio no comício Do prefeito Soraya Veio no comício Do prefeito Grego Veio no comício De vários prefeitos E... São Sebastião Na Vagia Alegre E no final Não tinha O hotel Estava todos cheios Aí Ah, vamos lá pra casa Ficou lá em casa Com o meu galo Com o macarrão Ficou feliz É simples É simples Uma pessoa simples Uma pessoa Humilde E uma pessoa assim Que eu gostei muito dele Porque ele tem uma virtude Porque eu admiro muito A pessoa que sabe ensinar A pessoa que sabe ensinar Ela tem um valor muito grande Porque tem duas coisas, pastor Que a gente guardar A gente perde Um é o conhecimento E o outro é o afeto Então ele é uma pessoa afetiva É uma pessoa comunicativa É um radialista também Um comunicador Comunicador, é E assim Graças a Deus Nós estamos muito bem Estamos trabalhando Em várias cidades Aqui na Zona da Mata Consegui um ônibus A pessoa sabe Consegui um ônibus Para a cidade de Guidoval Através dele Tem conseguido Alguns emendos parlamentares Para a cidade Das nossas regiões Muita coisa Vem em ministério Também está sendo articulado Para sair Estão com um grupo forte Que agora está no PSB Tem dois grupos fortes Na cidade de Cataguás Na cidade de Muriáé Entendeu? E assim Estão iniciando um projeto Bem interessante Com o Jorge Milt Ele foi ministro do esporte Em 2015 Ele foi quem fez A Olimpíadas Passadas A Olimpíadas Para a Olimpíadas E graças a Deus Foi no Rio de Janeiro Que foi no Rio de Janeiro Então assim Graças a Deus Lá vai ser um trabalho Bem bacana de se fazer Bem gostoso Bem aproveitoso Para a nossa região É Ô Michel É interessante A gente abrir esse espaço No momento político E eu quero te agradecer Por você estar Por você estar conosco É o primeiro entrevistado Aqui no momento político Você é de Guidoval Da nossa terra E às vezes Nós não valorizamos Aquilo que temos Quando eu falo De valorizar O que nós temos Na região Quando chega Um assessor De um deputado federal De fora As pessoas entrevistam Tiram fotos As pessoas Têm assim Aí eu conheci Um assessor De um deputado federal E o Michel Piero Ele é de Guidoval Da nossa cidade Da nossa região Então através dele Algumas Muitas coisas Estão vindo Para a nossa região Inclusive para Guidoval Vem um ônibus Como você já disse Vem um ônibus Para Guidoval Mas tem E várias outras coisas São encaminhadas Para toda a nossa região E eu queria que Se você pudesse falar Alguns projetos Que estão encaminhados Para outras cidades Na Zona da Mata Porque você é assessor Mas na Zona da Mata Então se você pudesse Falar para a gente Sim, nós estamos Com um projeto Lá Uma emenda parlamentar Para Muriaé No assado De 250 mil Para calçamentos Urbãos Na cidade de Cataguase Também Já tem Já me parece Que dois veículos Que o deputado Vai estar disponibilizando Para a cidade Tem muitas coisas Vindo aí através Via ministério Através de projeto Ministerial Correto Que a prefeitura faz E nós vamos estar Assessorando Vão estar dando Todo o suporte Inclusive também Em Guido Alval Alguns projetos Também Via ministério Que também está Sendo encaminhado Eu gostaria De falar De perguntar Sobre o partido O partido Que está o deputado Jorge Hilton É o PSB PSB Atualmente é o PSB E eu gostaria Que você falasse Para nós Sobre o PSB Em nossa região Na cidade Da região Onde já tem Comissão Provisória Montada Onde já tem Grupo Forte Como você estava Dizendo Cataguase 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 Nós temos ali O vice-prefeito O Tita Tem o João Paulo Que está Chefe de gabinete Tem Tem um vereador Do PSB Betão Do Remo E outros vereadores Também que apoiam O grupo Tem algumas secretarias Então Cataguase O PSB Está bem forte Muriá Também tem O vice-prefeito De Muriá Também Que é do PSB Marcos Guarina Lá o prefeito É o grego O vice Marcos Guarina Do PSB Alguns vereadores Tem vereadores Também do PSB Tem outros vereadores Também Que não são do PSB Mas que estão Nos ajudando Faz parte da base Faz parte da base Exatamente Em Visconde Rio Branco Também tem O bonde Ali Vou estar fundando Agora O PSB Em Guidoval Na cidade de Guidoval O assessor Do Márcio Lacerda Que é pré-candidato Márcio Lacerda Vai vir pré-candidato Pelo PSB É governador Ele Márcio Lacerda Que foi prefeito De Belo Horizonte Prefeito de Belo Horizonte Foi eleito Me parece que Dois a três anos Consecutivo Melhor prefeito Do Brasil Márcio Lacerda Foi Estive com ele Em Belo Horizonte Na convenção E ele conhece bem A região aqui Da Zona da Mata Conhece bem Aqui inclusive O pessoal De Cataguase Bem conhecido dele E ele vai estar Aqui na nossa região Futuramente Futuramente É um bom nome Está sendo um bom nome Eu tive até Eu conheci em Cataguase Uma pessoa ligada a ele Que é Vitor Valverde Vitor Valverde Vitor Valverde Eu conheci em Cataguase Pré-candidato deputado estadual Foi candidato a prefeito Em juiz de fora É de Cataguase Vitor Valverde É um nome forte Deputado estadual O PSB Está crescendo muito Está vindo com um time Muito forte Está vindo Com um time Muito sério O PSB está muito sério O PSB por exemplo Todos estão sendo Bem assim Do lado do povo Em relação Às reformas Mesmo o PSB Agora desembarcou Do governo O noticiário Que eu Que eu vi Foi que ele ainda Não estava mais no governo Mas quando ele ainda Estava no governo Eles votaram Contra as reformas Lá do presidente Exatamente As reformas Que é contra o povo O PSB está bem Está bem do lado Do povo mesmo É um partido Que está escutando Aquilo que o povo Está querendo E falar Michel Também Ser honesto Na verdade Não é nenhuma vantagem Uma obrigação Hoje Mas é tanta Gente ruim E desonesta Que aqueles Que são honestos Que não são citados Na Lava Jato Se destacam E falando Do deputado Jorge Wilton E pastor Jorge Wilton Não tem nenhuma Investigação Pelo menos Que eu saiba Até hoje Nenhuma investigação Contendo o nome dele Isso E foi Ministro dos esportes Foi ministro Da Dilma Na verdade Pastor A política Hoje É o seguinte Se fala em política Se pensa muito Assim Ah é ladrão Mas na verdade É o que Não é que política É coisa de pessoas Desonestas Não É que tem Pessoas desonestas Na política Igualzinho Tem pessoas desonestas Às vezes na igreja Que em todos os setores Em todos os setores Tem Não é agora Que está aumentando A corrupção A corrupção Sempre existiu Só que agora Está sendo apurado Está sendo descoberto Está sendo descoberto Está sendo apurado Então Não está ficando mais Por debaixo dos panos Dois Ficavam antes Então Está sendo descoberto Então Isso é muito bom Para o país Porque Hoje em dia O acesso Hoje A internet Ao celular A câmera A informação A informação Exatamente As mídias Estão muito forte Então Hoje em dia Não tem como Mais a pessoa É Ficar Escondido Uma hora A casa cai E está caindo Cada vez Mais rápido E em um nível Muito exagerado Tudo está acontecendo Então Nós falamos aqui De política No momento político Mas também Eu não posso Deixar De falar Nesse momento Também Do Michel Evangelico Irmão em Cristo Michel é político É assessor De um deputado federal Mas também Tem um compromisso Com Cristo Eu queria que você Falasse Sobre a sua igreja O seu pastor O seu ministério Eu sou Da igreja Metodista Brasiliana Desde que Quando eu converti Na época Era o pastor Pastor Jairminho Isso Pastor Jairminho Que é um pastor É um pai Inclusive Eu quero trazê-lo Aqui no nosso programa Pastor Djalma Nascimento Tem Tem que trazer sim Então Comecei ali Na metodista Brasiliana Estou até hoje Na igreja Metodista Wesleyana E Comemorando Semana passada Semana retrasada O jubileu de ouro 50 anos Da igreja Metodista Wesleyana No Brasil E uma curiosidade Que A igreja Metodista Wesleyana A segunda Igreja Metodista Wesleyana Que foi fundada No Brasil É ali Do Valão de Gricema Valão de Gricema Agora tem um memorial Lá Que através do pastor Claudio Flores Lá estava sendo Estava praticamente Derrubado Já Estava tendo Acho que até gado Ficava dormindo Lá dentro Lá E o pastor Claudio Flores Na época Ele estava Na cidade De Guidoval Conseguiu ali Revitalizar Todo aquele espaço E agora E tem cultos Lá agora Então agora Virou tipo Um museu Um memorial Lá Na igreja Do Valão de Gricema E lá Tinha um projeto Não sei se aconteceu Que ia ser tombado Pelo patrimônio histórico Isso Eu cheguei Até a olhar Estou até olhando Eu tenho que ir lá Em Muriaé Para poder ver Porque já foi Foi feito Todo O processo Já E estava aguardando A resposta Do Ministério Do Turismo Então nós já estamos Acompanhando Isso aí Para ver se a gente Consegue tombar Que lá Como patrimônio Amém Michel Nós queremos te agradecer Por estar conosco Nesse programa E vai ser o primeiro Programa que você está Mas foi o primeiro De muitos Vai estar conosco Trazendo informações E levar o abraço Aqui do nosso programa Ao deputado Jorge Hilton E toda a sua família Que Deus te abençoe Fique na paz Do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Pastor Pai Senhor Pai Senhor Amém Na TV Uai é assim Muita cultura Arte Esporte Informação E entretenimento Fique ligado Na Web TV Uai Muita cultura Muita cultura